Bom, o site A Voz da Cidade vem nessa segunda-feira, dia memorável, comemoração, prefeito J. Carlos está aqui com a primeira-dama, prefeito, isso é um sonho que muito tempo a gente veio discutindo, o senhor veio prometendo para a população, isso aqui é uma promessa de campanha, obviamente, a inauguração do Corvo do Meio, fala um pouquinho para a gente. Beto, é uma satisfação tê-lo aqui na nossa cidade, em Mesópolis, o pessoal da Voz, o site A Voz da Cidade, é um prazer imenso, mais uma vez, você disponibilizar para nós o site para estar passando as informações, não só de Mesópolis, como toda a nossa região. Bom, galera, é ir adiante, hoje, Beto, é um dia muito importante da nossa, como você citou aí, citou muito bem, Mesópolis é uma cidade que é cortada por esse corre, que dá o nome de Corre do Meio, da onde originalizou o nome Mesópolis, então é uma satisfação enorme hoje, nós estamos aqui hoje inaugurando essa grande obra, obra essa que há muitos anos vem, vem enrolando, vem vindo, vem vindo, e hoje, graças a Deus, nós conseguimos concretizar esse grande sonho. Prefeito, qual era os principais problemas que a população sempre reclamava aqui, que chegou nessa condição da obra? Ô Beto, aqui tinha vários problemas, como é um corre que corta a cidade, é um lugar úmido, né, é natural, que saia muito mato, então aqui era um trabalho árduo, os meninos tinham que carroçando, limpando esse corre mensalmente, tinha vez na época das águas até quinzenalmente a gente tinha que levar, e era um gasto muito alto, então a minha preocupação, assim que assumi em 2021, foi correr atrás dessa emenda, e ganhei através do governo do estado de São Paulo, essa é a emenda para fazer essa completagem, e hoje você vai poder mostrar, não só para a mesota, como toda a população, como ficou bonito o nosso corre, então é um sonho realizado, então além do Matagal também que cortava a cidade, tinha problema de mosquito, era um problema crônico, né, a dengue, você sabe que está em alta hoje, e nós sanamos desse problema, porque não só concretamos, aliás, o corre, como também iluminamos, então mosquito hoje não fica aqui não. Uma obra que foi orçada em quantos milhões, prefeito, de contrapartida? Ó, nós, o governo mandou para nós 500 mil reais, nós entramos com uma contrapartida de 126 mil reais. Fala um pouquinho agora do aniversário da cidade, a atração que acontece hoje, eu vi os prefeitos aqui prestigiando o Mesópolis, diz para mim, e deixe no final a mensagem, né, de mais um aniversário de Mesópolis. É isso, amanhã, Beto, o Mesópolis completa 32 anos de emancipação política, e é por isso essa festa hoje, é um motivo grande mesmo que a gente está marcando esse dia tão importante na Mesópolis. A concretagem desse fórmula é um sonho nosso, mas com uma data muito especial, que amanhã o Mesópolis está faltando aniversário. E como você pode mostrar aí, vários prefeitos da nossa região estão aqui presentes, são uma satisfação imensa dos meus grandes amigos, companheiros de estrada, companheiros do jornal da energia, e também você pode acompanhar aqui vários representantes do deputado, dos deputados, assessores, então tem muita gente aqui, os parlamentares, que não puderam vir, mandaram o seu representante, então para nós é um motivo de muito orgulho, porque eu sempre falo, o Mesópolis é pequeno em tamanho, mas é um coração gigante, e para mim é uma satisfação enorme, quando o Mesópolis é lembrado lá em Brasília, lá em São Paulo, e isso mostra a dedicação, o caráter, o carinho, aliás, e também muito trabalho que nós vemos fazendo ao longo desse mandato nosso governo. Prefeito, hoje eu entrevistei o seu colega aqui de Paranapurã, o Juninho Pinato, todos os prefeitos, logicamente, nós estamos fazendo entrevistas no decorrer de um ano eleitoral, eu não sei, mas eu como jornalista, eu tenho que perguntar, cabe o senhor a responder ou não, Prefeito J. Carlos, é candidato à reeleição? Sim, Beto, nós somos pré-candidatos à reeleição, nós precisamos dar continuidade no nosso trabalho, mesmo, Beto, em três anos, que nós estamos no quarto ano agora, feito mais de 90% do nosso plano de governo, nós precisamos dar continuidade, porque nós temos muito projeto bom para o Mesópolis. Então eu peço à população do Mesópolis, esse carinho especial que eu tenho por o Mesópolis, eu quero dar continuidade a esse trabalho para a gente concretizar todos aqueles sonhos que a gente sonha, que a gente tem. Então nós temos muito projeto bom para o Mesópolis. Prefeito, obrigado pela entrevista, parabéns mais uma vez, a multidão está por aqui, os assessores, a gente vê o assessor do deputado Itamar Bordes, Annalise Fernandes, Carlão Pignatari, além de seus colegas, Prefeito, parabéns por esse dia, obrigado pelo convite, o site A Voz da Cidade vai ficar aqui para poder acompanhar essa festa. Beto, a gente que agradece você mais uma vez, pela essa abertura que você dá ao site A Voz da Cidade para nós, Mesópolis amanhã, 32 anos, parabéns Mesópolis, parabéns a todos os nossos ministros, estou muito contente, Beto. E vai ter o show de Mércola e Camargo para a população e também será servido um delicioso churrasco para a população inteira e os ministros que se envolvem. Um grande abraço, quero agradecer essa pessoa muito especial que está aqui do meu lado da minha esposa, que não mede esforço, que está aqui junto comigo lutando para o Mesópolis cada vez mais. Gente, um grande abraço, muito obrigado, estou muito feliz, estou erradiente, me desculpa por alguns erros que a gente falou agora, mas a emoção dela, toma conta nesse momento, porque hoje é um dia histórico que vai ficar marcado para sempre, na história da nossa cidade, da nossa querida Mesópolis.